Hoje o Botafogo atropelou, poderia ser 6, 7, 8, são tantos pontos positivos que eu poderia até citar. Mas se eu for lembrando, eu vou citando aqui pra vocês, começando com o treinador que Luiz Castro pediu intensidade para o Botafogo. Botafogo ganhando de 3x0, o técnico rodando bem as peças disponíveis no elenco. Gostei, hoje eu gostei, mas hoje eu vi um Botafogo mais ajustado, mais agrupado em campo do que os jogos passados. Claro que muitos vão falar, pô, mas é, Marquinhos, é contra o Ceilândia, mas o que interessa, o que eu quero saber é que o time jogou bem, que deu pra reparar também no jogo do Botafogo hoje, nesses dois jogos, quer dizer que o time aumentou a disposição tática, a consciência dos jogadores também, em saber o que tem que fazer em campo, enfim, os jogadores hoje representou a nossa bandeira. Outra coisa também é a torcida lá de Brasília, no Mané Garrincha, que quase 30 mil os torcedores de Brasília incentivando. Aí, ó, parabéns. A do Rio também tá de parabéns, a do Newton Santo, aqui sempre lotando o Newton Santo, que vire rotina. Os estádios chegam agora do Botafogo, porque o Botafogo agora tá embalado, ok? Então, galera, essa é a hora de o torcedor estar apoiando e entrando como sócio torcedor. Já são mais de 27 mil sócios, mas ainda dá mais. É, com a nossa ajuda, com a minha ajuda, com a sua ajuda, o clube vai ficar mais forte, com isso poderemos, o que tá exigindo, mais jogadores, ok? É, exigindo um elenco mais qualificado, é isso aí. É, vou começar a falar dos destaques da partida de hoje, que não tem, é, como citar o zagueiro Canu, que meteu dois gols, foi seguro lá atrás. É, outro também, Daniel Borges, jogador que está cada vez mais subindo de produção. Agora eu não sei mais se ele é lateral direito ou é lateral esquerdo. Onde colocar o homem? O homem tá desempenhando bem o seu papel e tá mostrando na prática. Jogador que bate bem na bola. Os estreantes da noite também foram bem, como Gustavo Sauer, Tietchê, outros também jogadores que também jogaram direitinho, o PK, Lucas Piazão, jogadores que estão crescendo de produção, enfim, todos foram perfeitos taticamente e o time jogou direitinho hoje, hoje eu gostei. Ellison também entrou bem no time. Vitor Sauer, outro jogador polivalente, como eu falei, o time todo está de parabéns, valeu? O Botafogo meteu duas, três bolas na trave, poderia ainda fazer mais, mas agora eu vou passar os melhores momentos pra vocês. Mas antes disso, meus amigos, se inscreva no canal, deixe seu like, capricha aí, ó, me ajuda nessa empreitada aí, valeu? Só assim vamos conseguir estar alcançando o número de inscritos, ok? Valeu. Então vamos aos melhores momentos. Depois aí o Ceilândia chegou, tentou dar uma assustada, um cruzamento aí sem muito perigo, uma cabeçada do atacante deles. Nisso o Botafogo estava passeando em campo. Depois o Gustavo Sauer pegou uma bola, mandou essa bola fraca aí de fora da área. O Botafogo estava dominando já o jogo, já. E aí veio um lance bonito. O Matheus Nascimento, ó, dá aquela arrancada. Até torci por esse gol, porque merecia o Matheus Nascimento meter esse gol. Debrou o zagueiro e chutou em cima do goleiro. Bela defesa do goleiro. Pode ver aí no replay. Ele bateu caindo. Acho que ainda o zagueiro até puxou ele ali. Depois veio ver o gol do Canu. Cruzamento do Gustavo Sauer. Canu estilou um artilheiro, foi lá e meteu o gol de coxa. Olha lá, a bola passando. Boa atuação do zagueiro, zagueiro do Botafoguense. Terminou a noite como artilheiro. Isso aí depois falhou, o Ceilândia falhou. Vitor Sauer arrasta a marcação para a direita, toca para o Piazon, que vai sozinho. Bate no canto do goleiro. Botafogo 3x0, sacramentou. E poderia ainda vir mais. Ainda estava sendo pouco. O 3x0 ainda estava sendo pouco ainda para o Ceilândia. Bela assistência do Vitor Sauer. E bela remate do Lucas Piazão. Depois veio esse lance aí, em que o Vitor Sauer faz ótima jogada e bate na trave. Quase faz um golaço. Entrou bem também o Vitor Sauer. Jogador que está crescendo de posição, crescendo cada vez mais. Mas depois o Erikson também ganha no corpo. É um touro mesmo. E essa aí a bola agora... Tinha que ter entrado essa bola na trave aí. Das três, essa daí é o que eu torci mais. Bela batida do Daniel Borges. Estilo Ronaldinho. Olha lá. Travessão. E só dava a Botafogo. Era para ter ser seis, sete. Foi pouco. 3x0 foi pouco. Bela jogada do Gustavo Sauer. Debrou. Chutou em cima do goleiro. É isso aí. Então, galera. Essa foi uma noite maravilhosa aí. Que o Botafogo proporcionou para nós, torcedores. Ok? Que amanhã vocês tenham um bom feriado. Ok? É isso aí. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu. Tchau. Tchau.